Pela estrada um dia ao fim Vos milagrosa e muito gentil No céu eu estou a te preparar Um belo, belíssimo lar Doce lar, doce lar Onde eu irei morar Eu vejo ao longe a cidade de luz Meu doce lar Além de achar queridos meus Dando louvores a Jesus Também vou louvar o dos altos céus Do belo, belíssimo lar Doce lar, doce lar Onde eu irei morar Eu vejo ao longe a cidade de luz Meu doce lar Ao lar eterno em breve irei Junto ao Senhor eu morarei Ali em bela praia Convida ao belo, belíssimo lar Doce lar, doce lar Onde eu irei morar Eu vejo ao longe a cidade de luz Meu doce lar Onde eu irei morar Onde eu irei morar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto